Com relação ao Sinté, o que o Comural tem relação? Olha só, o Comural tem total relação com o Sinté. O Sinté é uma proposta de um sistema integrador de cadastros territoriais em que o Sinté vislumbra fazer ali a interoperabilidade entre os sistemas cadastrais do Brasil. Então, o Sinté não é um sistema cadastral, ele é apenas um sistema integrador. Ou seja, o Sinté não realiza o gerenciamento do sistema. Ele apenas é um projeto para integrar esses sistemas. Já que os sistemas cadastrados do Brasil não conversam entre si. Então, isso é um grande problema da burocracia do governo brasileiro, da administração pública no Brasil, porque o que está cadastrado dentro, por exemplo, na Receita Federal, não necessariamente conversa com o que está cadastrado lá no Ibama. Tem uma certa dificuldade de fazer uma integração entre sistemas. Então, o Sinté visa fazer essa integração que vai facilitar, por exemplo, a cobrança de imposto, vai facilitar, por exemplo, a regularização fundiária, vai facilitar, por exemplo, a identificação de fraudes. Esse papo que eu estou dizendo aqui em relação ao Sinté, tem alguma correlação com o Combo Rural? Tem total correlação com o Combo Rural. O Combo Rural é exatamente isso. Só que a diferença do Combo Rural é que a gente não esperou o governo resolver um problema que é nosso. Isso que é o Combo Rural. O Combo Rural é uma proposta de pessoas que querem realmente causar um impacto positivo para a sociedade brasileira. Então, o Combo Rural é uma comunidade, é um grupo de pessoas que passaram à frente. Não está esperando a administração pública no Brasil. O projeto do Sinté é ótimo? É maravilhoso. Só que nós somos um grupo de pessoas que não estamos esperando o governo resolver o problema que é nosso. A gente não espera a legislação, a gente não espera o governo. A gente acredita que o papel do empreendedor é resolver os problemas. É fazer o melhor que ele pode com o que ele tem. E o que a gente pode aqui é resolver na base essa questão aí dos problemas cadastrais no Brasil. Aí eu te faço uma pergunta. Imagine se todos os profissionais de regularização fundiária rural no Brasil trabalhassem da forma do Combo Rural. Você acha que a gente teria um sistema mais organizado ou mais desorganizado? Você acha que isso seria bom para os cartórios ou pior para os cartórios? Porque qual que é o problema do cadastro rural? Um dos problemas do cadastro rural é que o proprietário de imóvel rural não sabe nada de regularização fundiária rural. E aí o que acontece? Ele fica sabendo que tem que fazer o CCIR e TRR. Aí ele contrata uma pessoa para fazer o CCIR e TRR. Só que ele não sabia que tinha que ter o cadastro ambiental rural. Depois ele descobre que tem que ter o cadastro ambiental rural. Aí ele contrata um terceiro para fazer o cadastro ambiental rural. Aí o cara que faz o cadastro ambiental rural não está nem aí para o cara que fez o CCIR e TRR. Aí você fica com uma linha de raciocínio para fazer o CCIR e TRR e outra linha de raciocínio para fazer o carro. Depois o proprietário de imóvel rural ele descobre que tem que fazer o georreferenciamento de imóveis rurais. Aí ele contrata o georreferenciamento com a quarta pessoa. Aí o que acontece? Cada um faz da maneira que acha que tem que ser. E aí quando isso vai para o cartório de registro de imóveis ou quando isso vai para a gaveta do proprietário de imóvel rural fica um imóvel com as documentações desorganizadas. Os documentos desorganizados o proprietário não sabe o que é nada fica perdido, vai fazendo ali por impulso, vai contratando serviço por impulso. As informações documentais daquele imóvel ficam divergentes. O que tem lá perante a Receita Federal é diferente do que tem perante ao INCRA que é diferente do que está perante ao IBAMA que é diferente do que está na Receita Federal cada um a uma coisa e fica desatualizado. Quem tem um pouquinho de noção em relação a isso é uma teoria de ajustamento de observações geodésicas. Você faz a medição do imóvel a medição nunca vai dar igual. Principalmente se você fizer aí por métodos precisos por métodos exigidos aí pelos padrões da terceira norma de georreferenciamento de imóveis rurais do INCRA. Então quando essa propriedade vai para georreferenciamento e certificação automaticamente tudo que já foi registrado tudo que já foi cadastrado fica desatualizado. Se houvesse um profissional que já na base resolve esse problema fazendo tudo de vez o proprietário de imóvel rural ele não precisa contratar um monte de gente para regularizar a propriedade dele contratar uma pessoa só e ser organizado na base. Quando chega no cartório vai na manteiga quando vai para o INCRA fica tranquilo vai para a Receita Federal fica tudo organizado fica tudo atualizado fica tudo convergente. Então a proposta do Combo Rural ela tem um objetivo na verdade ela surge a partir do mesmo problema do Sinté. É óbvio que o Combo Rural tem outras problemáticas inclusas tem o marketing de diferenciação é uma estratégia de posicionamento de mercado é uma estratégia que faz com que você valorize o seu serviço se valorize enquanto profissional fuja da prostituição consiga cobrar mais caro tem outras coisas embutidas dentro da estratégia do Combo Rural mas tem um dos problemas que o Combo Rural resolve que é a mesma dor que o Sinté resolve o Sinté ele vai fazer integração entre 100% dos imóveis no Brasil sejam rurais ou urbanos nossa proposta aqui é focada em imóveis rurais é o Combo Rural a gente faz ali a regularização fundiária rural plena o nosso foco é aí fazer uma estratégia de mercado para atacar os imóveis rurais então a gente ensina a partir dessa proposta como você fatura mais de 15 mil reais por mês através da regularização fundiária rural tchau 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 tchau